Oi, muito boa tarde pra você também, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aqui no Balanço Geral. Realmente é clima de deserto mesmo, viu? Um clima muito seco. Na segunda e na terça-feira foram registrados 10% da umidade relativa do ar. Isso é um clima bastante seco. Só pra você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde recomenda entre 60% e 80%. E o estado crítico é considerado entre 20% e 30%. Como nós estamos nesses últimos dias, todos abaixo de 12%, nós estamos em uma situação de emergência. O que acontece? É que essa massa de ar polar que paira aqui sobre a região, ela tem uma característica de que além dela diminuir as temperaturas, ela acaba derrubando também a umidade relativa do ar. E sabe quem acaba sofrendo mais com isso? São as pessoas que têm problemas respiratórios, tem gente que acaba sangrando o nariz. Isso é uma situação tão complicada. Então especialistas recomendam o quê? Que as pessoas não façam exercício físico, não pratiquem exercício físico entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Deixa pra depois ou antes desse horário. E também, claro, não deixe de tomar água. Quanto mais você toma água, melhor. Porque um tempo seco desse, viu, é pra acabar com o piqui de Goiás, não é não? De volta que eu vou sair no estúdio. Obrigado. Obrigado.